Minha gente, o Bolsonaro foi eleito presidente sem jamais falar em reforma da Previdência. Nunca falou. E é consistente com seu histórico. O Bolsonaro é, antes de tudo, um histórico líder corporativo. Defensor de corporação. Historicamente, sempre avesso a qualquer reforma liberal. Não é novidade, não é possível que alguém se surpreenda com isto. Bolsonaro é isso. Ele não acredita em reforma da Previdência. Foi convencido circunstancialmente de que precisa fazê-la para que o seu governo possa funcionar, ter dinheiro para operar. Mas ele não acredita nisso. E o sonho dele é a menor reforma possível. Aquela que ele apresentou na primeira entrevista. 62 anos para homens e 57 para mulheres. Se ele mesmo agora baixou o sarrafo das mulheres para 60, o que o ouvinte acha que o Congresso quererá? Tudo bem. Vamos partir de 60, mas vamos afrouxar essa corda. Se o presidente da República, que deveria encampar o projeto, líder do Executivo, num presidencialismo como nós temos aqui, não compra, não mata no peito a reforma que levou debaixo do peito para o Congresso, serei eu, deputado, senador, a fazê-lo? Esse troço é impopular. Se ele tem o capital político que tem, eu que sou miúdo vou fazê-lo? É ruim, hein? É claro que o Paulo Guedes deve estar louco da vida. É óbvio que o Rogério Marinho quase caiu da cadeira ao ouvir essa facada nas costas dada pelo presidente, ao projeto que é dele, Bolsonaro. Interesse do país apresentado pelo presidente da República. Então, hoje, ao longo do dia, eu conversei com muita gente, inclusive deputados, agentes do mercado financeiro, e a pergunta era sempre a mesma. É possível voltar atrás? É possível reverter as consequências dessa declaração desastrosa do presidente? Voltar atrás não é possível. Desde dizer o que disse não é possível. Se desculpar, é possível dizer que errou. Ele disse que errou no passado, sendo contrário à reforma da Previdência. Poderia dizer agora, errei, não queria falar isso, 62 anos, estamos juntos, mas o impacto já acontece e o recado foi dado. Como seria possível, portanto, minimizar isso, minimizar esta lambança? Por exemplo, apresentando logo a porção relativa aos militares da reforma da Previdência. Antecipando o prazo dos 30 dias, criando um fato novo. Um fato novo que mexe com o interesse da corporação que ele representa. Incomodando a estrutura militar. Esta seria uma possibilidade para minimizar o problema que ele causou. Eu dou um conselho para o presidente. Todo respeito, senhor presidente.